Algo que só um cara conseguiu, nada menos que falcão Ah, na história Então vai ser muito difícil Bolinha de diamante Fala galera do vosso canal, eu sou o Rocinho Eu sou o Juninho e galera a gente vai tentar um vídeo muito especial E muito difícil, se possível Você que não viu o vídeo do falcão, corre aí no canal Se inscreve lá no canal dele, tá bom? Compre um novo vídeo E vocês vão descobrir o que a gente vai tentar hoje Só que antes disso você tem que estar inscrito aqui Então você que é novo, inscreva-se, quer mais? Tem dois vídeos todo dia aqui no vosso canal 10 da manhã sai vídeo, 18 horas também sai vídeo Galera, então são dois vídeos por dia Tem que ativar o sininho pra você não se perder, demorou? É que vai ter Bora, vamos começar hoje Tentar algo que só um cara conseguiu Nada menos que falcão Ah, na história Então vai ser muito difícil Bolinha de diamante do falcão Porque foi ele que conseguiu E pra quem não sabe Como que é? Dominou no peito e faz assim Quando alguém faz todos os gols Ou quando faz um gol excepcional Coisa que é muito difícil, né? Impossível Então, fazer todos os gols Golze, complica nós Pra continuar raro isso, tá? Fechou Ou arrisca fazer um baita golaço Ou fazer todos os gols Bora Vai funcionar da seguinte maneira Vamos tentando os desafios Vamos pegar alguns que são Tipo, um pouco mais fácil, né? Pra fazer E aí, quem erra Já tá eliminado Os três aqui Deixa aí nos comentários Quem você acha que consegue a bolinha dourada Juninho? Rocine, vai conseguir Ou a Letícia Vamos começar com um muito fácil Shurout Você não começa a errar ou Rocine? Errou já era É, óbvio, né, mano? Tem que fazer todos os gols É muito difícil Mas vou me empenhar Tá, falca ou não Que eu queira dizer que eu sou melhor que você Mas eu vou tentar fazer Vamos lá na primeira Shurout Valendo Ok, entra, hein? Ok, pode errar Pode errar Oi! Pode errar Rocine está eliminado Sabia? Rocine está eliminado Agora vou eu, velho Eu falei pra ele antes Concentra Porque esse vídeo Você não pode errar Minha vez Rocine está eliminado Olha como é difícil É que eu fiquei colocando na minha cabeça Assim Eu sou o foco Eu sou o foco Eu fui tão leve pra bola Tchau, Rocine Torce pra alguém agora Eu acredito em vocês Juninho, vai lá Vem, Falco Cala! Tá bom Hoje é sem graça E hoje é sem choro Tem que sair todos os gols Mais dois no choro Vamos em busca da bola de diamante Será que a Letícia já erra? Isso aqui pra eu Será que ela tem que ser? E aí Vai Durante com o rebote Cadê a boa? Já era E agora E agora já era Só eu tô na disputa E eu prometo Que não tá sendo nada combinado Isso, velho Porque senão A gente ia ter que voltar Se eu errar Se o vídeo tá sendo sem cortes Agora se eu defendo Acabou o vídeo Se eu errar Acaba o vídeo, galera Juninho, tá tudo em suas mãos Vai Vai ser vídeo de dois minutos Sem cortes Concentrar Terceiro e último Vamos, Juninho Tá mal roubado pra mim mesmo Tá lá Vai durar mais um Vai durar mais de um desafio O vídeo da bolinha dourada Primeiro desafio então Juninho conseguiu concluir Faltam dois Eu e a Letícia já estamos fora Se você conseguir fazer os outros dois desafios 100% Mano, você vai ter que honrar a bolinha dourada E outra coisa, lá no vídeo com o Falcão A gente escolheu uma coisa que ele era bom É, então vai Vai, não Eu já ia escolher esse que é bola rolando Isso que eu preciso fazer Vai lá Tem que fazer os três gols, galera Comenta se você acha que ele vai conseguir Fazer esses três agora Vamos lá, galera Tem que tentar manter isso Vamos usar dentro Tá lá É muito difícil, mano, essa bola É muito difícil pegar nela e saber que é gol, velho Tô nervoso Tô nervoso Segunda Tá lá dentro Não, mas o Falcão não tá tão pertinho não Mas eu não sou o Falcão Falcão é o Falcão Terceiro e último, hein Valendo Nossa Eu não acredito Olha o gol que eu fiz Quebrei o braço Mais que tudo E a lateral Ele tá comemorando Se ele tá com dor A lateral da perna 66% Concluída É o último Imagina se ele ganha Só ele de um Falcão Ó, vamos fazer o seguinte Como é o último desafio E só sobrou eu Tô chutando três vezes O último desafio São cinco chutes Pode ser? Cinco chutes Primeiro desafio Eu quero aqui Fazer um cruz Eu domino Eu posso deixar pingar Um não E eu chute Vai Vai ser difícil, galera Vai lá Comenta aí Vamos, galera Esse primeiro aqui É mais fácil, hein Então eu tenho que conseguir Valendo Ah, vai Tá lá Ah, mas não dá Era o primeiro Falta quatro Um pouco mais fácil Falta quatro Agora eu quero chute De curta média distância Antes de eu chutar agora Em busca da bolinha de diamante Vai seguindo todo mundo Aqui no Instagram Meu Instagram é Juninho Manela Com two L Dois L's O meu é Gil Rossini 7 Corre lá Segue eu E o meu Insta é Leigh Steves 8 Vai lá Galera, e o meu? Matheus Gonzinho Segue lá Tá meio tenso o clima aqui hoje Fica bem Olha que ele tá buscando Momentos de tensão Faltam quatro gols Pra conseguir a bolinha de diamante, mano Arrancar o cinturão Do Falcão Imagina, tipo Contar Só eu e o Falcão ganhamos É Se igualar um pouquinho Mas eu acho que ele não vai conseguir não Tem que fazer quatro gols De quatro chutes É difícil mesmo Tá mesmo Vai lá Nossa, mas que isso Tá certo Ele está assim Tá Bote dois pontos Deu ruim Ah, tá fora da área Já era Já era Já Você tem que pegar Você tem que pegar Ai, tá fora da área É Dois toques! NOOOOOO! Não acredito... Mas você também posso falar uma coisa? É muita idiotice da nossa parte, achei que a gente ia conseguir fazer a bolinha de diamante assim, velho. E galera, não fiquem bravos comigo, mas eu não podia deixar também, né? Não, tá certo. Não, tá certo. Tipo, eu tentei pegar. Mas a intenção do Juninho ali, se ele faz aquele gol, talvez você ganhe uma bolinha de diamante direta. É isso que eu ia falar. Dois toques, ele ergueu e... É verdade. Ia ser fera. Eu pensei. E se for nesse, ele ia pegar confiança pra caramba. Ia faltar dois gols. Nossa, velho. Se eu faço isso, eu faço os outros. Quase. Não deu. Triste. Foi bem demais, mas foi bem demais. Merda. Tenta, treina mais um pouquinho e tenta de novo. Eu vou treinar mais uns três anos. Eu vou treinar mais uns quatorze anos. E aí, quando eu tiver um pouco mais experiente, eu consigo. Galera, infelizmente eu não consegui, tô muito triste. Se vocês deixarem muito like, a gente tenta uma vez por semana, não sei. Vai que alguma hora alguém consegue, né? Também trazer pessoas aqui. É difícil, mano. Que são boas de bola pra tentar fazer bolinha de diamante. É, tem que fazer algum outro jogador profissional tentar. Sabe o que eu acho que é um negócio? Quando eu tentava o Vinha de Diamante, quando você vai com isso na cabeça, é muito difícil. Eu acho que é, o do Falcão foi relaxado, entendeu? É porque ele não sabia, a gente foi explicar. Mas ele é muito bom. Ele não foi pra fazer. A gente só explicou assim. Falcão, você é um forte... A gente tinha o Vinha de Diamante quando ele já tinha feito... Bolinha. Quase todos os gols, tá ligado? Faltava tipo três. Aí ele falou assim, porque se você começar o vídeo pensando que você tem que fazer todos... Ele sempre caiu na pressão. Mas é isso aí, galera. Muito like aí, se inscreva no canal. Tamo junto. Não deu dessa vez, a gente tenta depois. Valeu, falou. Se inscreve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.